A minha vida mexe com minha estrutura Mostrar a todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Nós da 9 Carmens Ságeis estamos marcando presença Para podermos homenagear uma pessoa muito especial Essa pessoa é você, Natália Boa tarde, Natália Boa tarde também a todos os presentes Somos da 9 Carmens Ságeis E estamos aqui nesta tarde Para podermos participar de um momento muito especial em sua vida E é com muito carinho que algumas pessoas Reservar essa homenagem a você Começando com a primeira mensagem que diz assim Eu preciso de ti, meu pai Existem muitas pessoas por aí que estão se lembrando com muito carinho de alguém muito importante Que está fazendo aniversário no dia de hoje Você E entre essas pessoas que desfrutam do prazer de conviver com você E compartilhar da sua companhia agradável É claro, estamos nós Queremos pedir a Deus Que Ele lhe conceda um dia muito feliz ao lado das pessoas que você gosta Gozando de muita saúde e muita paz Você é uma pessoa amiga, solidária e exemplar Merece de nós e de todos que lhe querem bem Os votos de dias promissores e de uma vida cheia de realizações Seja feliz Confie em Deus e em sua capacidade própria Busque, deseje E todos os seus sonhos e desejos serão atingidos Tenha fé sempre Esta mensagem é só um pouco do que desejamos E do que você será capaz de conquistar Feliz aniversário Parabéns por este dia Como hoje é um dia muito especial Nós temos uma outra mensagem reservada a você Não há nada mais importante na vida Que motivar com os amigos É tão maravilhoso sentir que estamos rodeando as pessoas sinceras Que nos querem bem É justamente assim que nos sentimos entre você no nosso convívio É um prazer enorme quando nos encontramos Porque você é uma pessoa muito agradável Tem sempre um sorriso bonito no posto E além do mais, está sempre com a surpreendente disposição Para ajudar a quem precisa Desejamos que Deus domine a sua vida E permitam que seus sonhos se realizem rapidamente Pois você é uma das poucas pessoas que merecem tudo de bom que o mundo puder oferecer Seu aniversário é um presente para todos nós Estarmos comemorando mais um ano de sua existência É motivo de muito orgulho Pois admiramos você como pessoa E certamente nos esperamos em suas atitudes para seguirmos nossas vidas Que você continue seu caminho Com muita fé, saúde e esperança Feliz aniversário Gostamos muito de você Parabéns 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 Nathalia, com muito carinho, quem lhe reservou essa homenagem foi toda a sua família que te ama muito! Agora tem que dançar. Dança, Natália. Revolença. Deixando falar algo especial, sim, você é à vontade, hein? Vamos lá, Natália. Vamos dar agradecimento. Se quiser falar alguma coisa... Vai lá. Vai lá que você fala. Vai lá, Natália. Vai lá, Natália. Vai lá, Natália. Ei, Natália. Vai lá. Fala alguma coisa lá. O Tênis. Deixa uma mensagem pra ela. Gente. É... Eu não tenho nada o que falar. Só queria agradecer a surpresa mesmo que fizeram. E... Tô feliz. Tô feliz de amar. Obrigada mesmo, de coração. Tá? Tô feliz de amar. Natália, Natália, a minha menopausa tá tanto que eu tô precisando enxugar. Natália, que nós te desejamos tudo de bom, um feliz aniversário e obrigado por todos aqui em presente a minha família, que nós te amamos muito. Parabéns, Natália. Parabéns, Natália. Parabéns, Natália. Agora quem vai falar aqui é o homem aqui, já? O homem, o homem é, eu vou pedir o pé da Natália em casa aí. Eu só queria desejar ela um feliz aniversário, né? Ô Ana, vem cá, vem cá. Tem que ter que filmar, tá filmando, tá filmando, calma. É, não, você quer filmar. Cadê o pai? Oi, 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 oi. Só, eu e o Davi te desejamos feliz aniversário. Fala, Davi. Pode tirar. Tá comando aí na Natália? Aqui é o risco. O que mais alguém desejou?